Olá meus queridos leitores e leitoras do blog Doce de Receitas da Gabi hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma dica excelente pra quem trabalha com bolo no palito, docinho no palito, cake pop enfim, qualquer um desses produtos que a gente trabalha no palito uma das coisas que mais acontece e que dá muita raiva é que os docinhos soltam no palito, eles caem e minha maior frustração quando eu comecei a fazer cake pop que eu ainda não sabia dessa dica e na hora que eu fui banhar o meu bolinho já no palito ele caiu no chocolate e ficou boiando no chocolate aí eu fiz aquela cara, né? Passar raiva não tô dobrando o lençol de elástico, mas estou passando raiva e aí o docinho que eu coloquei no palito lindo docinho de palito, aí você levanta o docinho e cai tem solução pra isso? Tem gente, e é muito fácil depois que eu aprendi nunca mais eu tive esse problema você vai derreter cobertura fracionada de chocolate você até pode usar o chocolate nobre, mas o chocolate nobre tem o problema da variação de temperatura ele vai demorar mais pra secar então se você puder utilizar uma cobertura fracionada seja meio amarga, blend, branca, que você quiser vai funcionar derreteu a cobertura fracionada você vai pegar o palito e vai molhar no chocolate vai pegar esse palito molhado no chocolate e vai colocar no docinho e você vai deixar secar o chocolate vai funcionar como cola e vai prender o docinho e aí ele não cai do palito é uma dica super simples, mas gente, funciona super hiper bem e olha, pode acreditar, quando vocês começarem a usar a cobertura fracionada pra colar o palito nunca mais a vida de vocês vai ser a mesma com isso e vocês não vão mais passar esse tipo de raiva tá bom? então é isso, espero ter ajudado vocês e espero que vocês tenham gostado deixa o seu like, por favor, não deixa de deixar o seu like eu preciso de likes, eu preciso de comentários eu preciso que vocês se inscrevam no meu canal beijos super doces da Gabi